Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise, vou assistindo o Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta a sua opinião, que é super importante, e também já compartilha. Pessoal, vamos falar aí da Di Mãe de Dois, né gente, que resolveu virar aí Mestre Cuca da Cozinha, só que não, né. A Di, gente, mostrou um pouquinho aí da noite dela, né, começando lá a fazer a janta, né, a rotina noturna dos filhos dela com o Niel, né, e o Niel, né gente, que é um crianção também, né. E o que me chamou a atenção, gente, que a Di foi lá fazer a sopa, que ela falou que não ia fazer uma janta mais pesada, ia fazer uma sopa, fez lá um panelão de sopa, né, Dando ênfase aqui, gente, pra panela de pressão, que estava bem suja do lado de fora, porque a Di é daquelas que gosta de comer muito, mas a casa não é muito bem organizada, né gente. Aquela cozinha dela, diga-se de passagem, a montoeira de Itapoé, vasilhas de plástico, parece que ela vai montar uma loja de tanta vasilha, né. Outra coisa, gente, aquela asinha de frango que ela tem mania de fazer na airfryer, nunca tá bem assadinha, gente, se vocês prestarem atenção, tá sempre crua. Se você partir aquela asinha de frango ali no meio, você percebe que ela está crua. Eu não sei se ela deixa pouco tempo, ou se ela esquece de virar, ou é talvez a temperatura, né, que é pouca, não sei o que acontece. Outra observação também, gente, que eu fiz, é que teve uma altura lá do vídeo que ela falou que fez din-din, din-din lá na cidade dela, né, gente, a sacolé, né, conhecido como sacolé no Rio de Janeiro, né, ou geladinho. E aí, muitas pessoas comentaram como que ela faz o sacolé, e ela explicou que faz o sacolé com água, gente, sacolé de coco com água. E muitas pessoas, obviamente, né, falaram, gente, como que a criatura faz sacolé de coco com água, em vez de ser um leite, um leite condensado, né, pra tá aí ajudando a dar mais sabor no sacolé. E a criatura, eu não sei se ela faz, assim, pra dar visualização, né, gente, ou se a dia é muito inocente mesmo. Mas que é uma coisa engraçada de ver, isso é. Aí, levou os filhos lá, gente, pra dar banho, né, foi lá dar banho no José e na Lalinha, né. Gente, que banheiro aquele dá de... A criatura tem boas visualizações aí, né, não vou dizer nem pelo marido que trabalha, né, gente, porque eu acho que o Niel nem trabalhando está. Ele fica aí sendo sustentado pela dona Di, né. E aquele banheiro, gente, todo úmido lá, gente, todo escuro, esquisito, cheio de lodo. E aí, a gente fica pensando, aonde vai o dinheiro dessa criatura? É só pra comida? Porque a Di é aquela pessoa que tá sempre comprando muita besteira pra comer, gente. Muita guloseima, muita besteira. E a casa fica daquele jeito, né, gente, parada. Porque tá faltando muito piso naquela casa da Di, tá faltando uma organização tremenda, porque ali o bicho tá pegando, gente. Eu não sei como que ela aguenta, assim, ter uma rotina todos os dias com as crianças numa casa tão suja, tão bagunçada, sinceridade. Eu acho que quando você tem filhos assim, a sua rotina fica muito mais, é assim, vamos dizer, certinha, né. Quando você já tem tudo esquematizado, quando tá tudo limpinho, né. Mais praticidade pra sua vida quando tem limpeza. E a Di é daquelas pessoas que não gostam, né, gente, de crítica, não gostam de conselho, né. Ele é desse jeito mesmo, não gosta. Mas põe aqui embaixo, pessoal, põe aqui embaixo o que vocês estão achando aí da Di virar mestre cuca na cozinha, gente. Só que não, porque ali só Deus na causa mesmo, gente. Ali a limpeza realmente não faz morada, não. Põe aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, gente. Tchau! Tchau!